O União Brasil pediu a cassação de Chiquinho Brasão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Mas o Ministério Público Federal não gostou muito da ideia e jogou a batata quente para a Câmara dos Deputados. Vamos ver com quem vai ficar essa batata quente agora no Plantão do Meteor. Pois é, mais uma etapa dessa desenvoltura desse caso aí. Eu vou chamar na tela a Sofia Labanca, o arroba da Sofia está aqui, o arroba lente vermelha para vocês seguirem a Sofia. Me conta, Sofia, então União Brasil querendo a cassação do Chiquinho? Exatamente, exatamente, mas não pela razão que você imaginaria. Ué. Vamos lá. Chiquinho Brasão, que é um dos três acusados de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes, junto aí do seu irmão, Domingos Brasão, e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. O Chiquinho, ele foi expulso do partido do União Brasil agora em março, né, no meio de todo esse escândalo aí da revelação dele como um dos possíveis mandantes. A novidade é que agora o União Brasil acionou o Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação do Chiquinho. Por quê? Por ter mandado matar, supostamente ter mandado matar Marielle Franco? Não, por infidelidade partidária. Vamos lá para o Globo, coluna da Malu Gaspar, que ela vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tá aí, ó. Caso Marielle, União Brasil aciona o TSE para caçar mandato de Chiquinho Brasão. Então, lendo ali o terceiro, quarto parágrafo, a gente vai ver. No pedido, o partido alega que a continuidade de Chiquinho no cargo de deputado poderia prejudicar a confiança pública no sistema político, que depende de figuras públicas que não apenas professam, mas também praticam princípios éticos e democráticos. Na prática, porém, a ideia é recuperar a vaga de deputado para o partido. Isso porque, se Chiquinho perder o mandato, quem assume é o primeiro suplente, que é a da União Brasil, Ricardo Abrão, sobrinho do bicheiro Anís Abrão Davi e ex-secretário especial de ação comunitária da Prefeitura do Rio. Olha só! É por causa da democracia? É por causa da Marielle? Ou é porque eles não querem perder uma cadeira na Câmara dos Deputados? Fica aí, fica no ar. Acho que nem no ar, né? Tá muito na cara, pô. Bem na cara, né? E daí, vai pra frente isso? Olha, provavelmente não. Por quê? Primeiro porque caiu na mão do Nunes Marques, né? O ministro do STF e do TSE, que quando foi apontado pelo Jair Bolsonaro para o STF, foi chamado de Meus 10% dentro do STF. Então, caiu na mão aí de um bolsonarista. E também porque o Ministério Público Eleitoral já se manifestou contra a cassação do Chiquinho Brasão. Vamos lá na Globo News, que eles vão explicar um pouquinho melhor o porquê disso. Ah, sobre essa resposta do Ministério Público Eleitoral, essa manifestação que foi assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral, o Alexandre Espinosa, que traz justamente o posicionamento após o ministro Nunes Marques, nós estamos falando do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nunes Marques, que é o relator desse pedido do União Brasil lá no TSE, pediu, portanto, essa manifestação do Ministério Público, e com o Ministério Público se posicionando contrário a esse pedido do União. E para a gente entender bem o que aconteceu neste caso, Sadi, vamos aqui relembrar o seguinte, em abril deste ano, o União Brasil entra com esse pedido lá no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo, portanto, que o TSE decrete a perda de mandato de Chiquinho Brasão após o partido expulsar Chiquinho Brasão do partido. E a alegação e a fundamentação do União Brasil, até o União Brasil ciente da jurisprudência do TSE, porque ele está se falando em federalização partidária, diz que seria o caso do TSE rever a jurisprudência. Dizendo o seguinte, que neste caso de Chiquinho Brasão, as acusações são graves, porque se trata de um réu, agora réu, por conta de ser um dos mandantes, acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco. Então, diante desta gravidade, o que alega a União Brasil é de que o TSE deveria rever essa jurisprudência. E qual é a jurisprudência, inclusive isso foi destacado no parecer do Ministério Público Eleitoral. O TSE, ele não analisa pedidos de perda de mandato por infidelidade partidária por conta de expulsão de partido. O que já é ali pacificado dentro do Tribunal Superior Eleitoral? Que quando há a perda por infidelidade partidária, é somente quando o próprio parlamentar, ele deixa o partido, e aí sim o TSE passa a caracterizar, e não quando há uma expulsão. O que diz o Alexandre? Vamos dar um pauzinho aí, a gente já continua ouvindo ela. Eu acho bem interessante que eles estão dizendo Olha, olha como é meio maluca essa argumentação da União Brasil. Olha, a gente sabe que vocês não vão fazer, mas a gente está pedindo para vocês reverem. Porque a ideia do TSE é, escuta, você não pode acusar o cara de ser infiel ao partido se foi você que expulsou ele do partido. Foi justa causa, né? Sabe, é meio óbvio. Você, se o cara pega e sai do partido, ok, faz sentido você acusar ele de ser infiel ao partido. Mas se você expulsa ele do partido, como é que você vai dizer que, olha, ele é infiel porque não está mais no partido, sendo que foi você que expulsou? É uma lógica, tem lógica aí, essa visão do TSE. Então, se eles queriam expulsão, tinha que ser por algum outro motivo, né? Mas aparentemente não conseguiram. Mas vamos continuar ouvindo lá que tem mais coisa interessante. O curador-geral eleitoral é justamente isso. Dentro do TSE, isso já é pacificado. E mais, alega o seguinte, que no caso específico desse pedido do União Brasil, todas as queixas ali apresentadas se tratam de crimes na seara penal. E que aí, portanto, não atrai a competência do Tribunal Superior Eleitoral para revisar toda a sua jurisprudência, o que diz o MPED, que caberia, portanto, ao Supremo Tribunal Federal e mais, ainda sustenta o vice-procurador-geral eleitoral de que perda de mandato tem que ser analisada pela Câmara dos Deputados. Então, é uma questão penal, não é uma questão eleitoral, então está no tribunal errado, não é o TSE que tem que caçar, é o STF. E quem que poderia caçar também? A Câmara dos Deputados, que poderia mandar para a Comissão de Ética e pedir essa cassação. Então, basicamente, o TSE também meteu um mano, vocês não sabem nem para quem vocês estão pedindo. E mais do que isso, escuta, União Brasil, você não tem um monte de deputados? Por que vocês não vão dentro da Câmara dos Deputados, onde estão seus deputados, pedir isso? Vocês estão pedindo para a gente fazer algo que, na prática, é trabalho de vocês. Então, assim, é muito maluco a assessora, porque é óbvio, é óbvio que eu ia achar ótimo a cassação do Chiquinho e Brasão. Tudo bem que entra um bicheiro no lugar, mas, ok, ia ser ótimo a cassação do Chiquinho e Brasão. Não dá para esperar que tenha um suplente muito melhor no União Brasil. Mas, assim, não tem como negar que a argumentação do TSE faz sentido. Faz sentido. E daí é por isso que eu estou com a impressão que, olha, não deve ir muito para frente. Só para a gente terminar, para eu terminar aqui a minha fala com alguma coisa um pouquinho melhor do que essas colocações, é, vamos lembrar que ele foi tornado réu no dia 18 de junho, ou seja, semana passada, pela primeira turma do STF. Então, a gente sabe que, pelo menos no STF, está caminhando aí o processo, não apenas contra o Chiquinho, mas também contra os outros dois, Rivaldo e Domingos. Não, realmente, é isso que você falou, né, Sofia? Não faz nem sentido. O pessoal... E, primeiro de tudo, que eles querem a cassação pelo motivo político, né? Como você falou no começo, não é o motivo... A questão não é o crime, a questão não é a barbárie que está sendo discutida, a questão é a questão política. Eles querem de volta a cadeira que, em tese, eles perderam. Bom, a gente vai acompanhar para ver essa... Dessa parte aí, acho que não deve sair nada, viu, Sof? Mas... Eu nem acho. Será que é possível novos pedidos de cassação? Aí sim, nos lugares corretos, pelos motivos corretos? Olha, a gente já viu que eles tentaram impedir, a Câmara dos Deputados tentou impedir que o Chiquinho sequer fosse julgado, né? Vamos lembrar que quando teve a questão da prisão preventiva, a Câmara tentou soltar ele. Não conseguiram porque teve uma bela de uma articulação, e aí vamos dar aos créditos do governo Lula, que conseguiu articular lá para manter eles presos. Então, a gente... Da Câmara, eu acho muito difícil. Pensar na Câmara mandando caçar um dos seus próprios, muito difícil. Tem uma camaradagem ali, né? É, tem todo um corporativismo. No STF, daí talvez eu acho que exista uma chance maior, né? O STF já está dando... Já a primeira turma do STF homologou, né? Tornou réu o Chiquinho Brasão por unanimidade. Cinco votos a zero. Então, no STF, eu já vejo uma chance maior aí disso acontecer. Ou seja, quando é na parte jurídica, é mais provável. Na parte política, é mais difícil. Uhum. Sophie, o chat ao vivo que está com a gente pediu. Então, vamos de Clube do Fim? Um Clube do Fim fofinho hoje? Podemos colocar. Clube do Fim para você é o nosso clube de membros que você pode se inscrever com uma contribuição simbólica e você participa do nosso clube lá no grupo, lá do Telegram. Pode interagir com a Sofia que está aqui, pode interagir com o Álvaro, com a doutora Ana, com todo mundo e tem conteúdo exclusivo e antecipado por lá. Além disso, a gente faz uma curadoria toda especial disponibilizando conteúdos curiosos, bonitinhos, informativos lá no nosso grupo do Telegram e a gente traz uma pitadinha aqui para vocês no nosso plantão. Hoje, separei um vídeo muito bonitinho, Sofia. Não sei se você lembra daquela música What Does the Fox Say? O que que a raposa diz? Nossa, você desenterrou essa aí. Desentei em 2012, sei lá. Eu não sei o que a raposa diz, mas a gente tem um vídeo para saber como que a raposa dá risada. Vamos lá. Você pode não falar. Você pode ficar Let me hear it! You gonna laugh at me? Let me hear it! Let me hear it! Let me hear it! Haha! Tickle tickle! Hahaha! Que coisa linda, gente! Eu não sou biólogo, mas eu não acredito que esse animal está sofrendo. Muito pelo contrário, Sophie. É, é, não acho que esteja sofrendo não, mas, olha, vou dizer aqui que não se deve ficar com animais selvagens mexendo dessa forma, né? Sempre é um pouco perigoso isso, se não para a pessoa, para o próprio animal. Então, animais silvestres eu não acho que seja legal esse tipo de proximidade. Pois é, mantém os animais nos seus habitats naturais. Muito obrigado, Sophie. E antes de eu ir embora, deixa eu falar com você, te agradecer por ter ficado nesse corte com a gente até o final, mas eu quero te fazer o convite. Olha aqui, do lado, desse lado. Aí, o nosso canal, o nosso novo canal é a TV Cringe. Aqui no canal original do Meteora, você tem muita informação, notícia, o factual também está por aqui, entrevistas. E lá, no nosso novo canal do TV Cringe, o Meteora mistura vídeo ensaio com react, um pouco de TV anos 90 para falar de cultura, arte, história e filosofia. É um formato novo, mas é o que a gente tem feito já desde o começo das origens do Meteora. Muita gente tem saudade dos conteúdos lá de origem? Está aí, na TV Cringe a gente está fazendo conteúdo mais profundo, trazendo curiosidades, muita coisa legal que você pode aproveitar. Então, para se inscrever, só se você quiser, claro, mas fica aí, youtube.com.br tvcringebrasil. Tem muito conteúdo, é só você vir aqui, se inscrever, ativar o sininho para todos os conteúdos para você receber conteúdos novos também. Tem muita coisa legal, olha só, vou passar só por alguns aqui, alguns conteúdos que já saíram aqui. já saiu sobre a história secreta da TV Cruze. Inspiração, inclusive, para a TV Cringe. A gente já falou também sobre pastores fora de controle. Olha só, cara, tem muito conteúdo legal. Então, convido, se você quiser, se inscreve no canal da TV Cringe, tá bom? Vai ficar o link aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. Um abraço, até a próxima. e tudo vai terubrindo. Tá? E aí e aí Obrigado.